É verão e o marabaense não perde tempo. A segunda-feira também foi dia para curtir o verão. E quem não foi à praia do Tucunaré observou todo o movimento de longe, aqui da Orla Sebastião Miranda. Como, por exemplo, Dona Maria, que admirava cada detalhe do cenário. Eu acho muito bonito, muito interessante as coisas que Deus fez para nós. Por aqui também registramos muitas famílias que decidiram passar a segunda-feira na praia. Que privilégio, né? Primeiramente, graças a Deus. Porque a segunda-feira é muito mais tranquila em questão de movimento, de barulhos. Nós somos evangélicos, então nós preferimos trazer a nossa família na segunda-feira. Devido também ao fluxo de pessoas nos barcos. A gente tem esse cuidado com a nossa filha também. E a gente se sente super privilegiado de ter essa praia linda e todo curtir esse sol maravilhoso. O esposo de Gleiciane reforçou suas falas. Mais reservado ali, longe da bagunça, longe de muitas músicas. Mas é maravilhoso. A gente gostou demais. E a gente sempre procura ir na praia em meio de semana. Principalmente na segunda-feira, que é mais tranquilo. Pelas falas do casal, entrevistado por nossa equipe de reportagem, é possível perceber o quanto curtiram o momento em família na praia. Apesar de também destacar que o local merece um olhar mais atento por parte do poder público. As pessoas estão fazendo necessidade dentro da água, então realmente falta esse cuidado da prefeitura com a nossa praia. Falta os bombeiros, falta mais banheiros públicos, tem bem pouco ali. Falta mais porque dá muita gente. Então realmente a prefeitura está deixando a desejar essa questão. Vale ressaltar que apesar de ainda serem poucos os banheiros químicos na praia, os mesmos só foram instalados antes da programação oficial do município de abertura do verão, após uma matéria exibida neste canal, denunciando o problema. Enquanto as reivindicações não são atendidas como de fato o local merece, o forte calor de Marabá convida o marabaense e o turista a se refrescar nas águas do rio Tocantins, de diferentes formas. Quem não vai à praia do Tucunaré sempre dá um jeitinho. Este grupo aqui, por exemplo, utilizava a escadaria onde acontece o embarque e desembarque de passageiros. E nesta cena é possível perceber que até o animal de estimação não ficou de fora.